e o tema de hoje procedimentos estéticos riscos e cuidados com a pele para falar sobre esse assunto recebemos a doutora Natália Madureira ela que é bióloga esteta tudo bem doutora Natália seja bem-vinda ao Fique por Dentro RTM Brasil prazer bom dia bom dia tudo bem estão me ouvindo bem sim ouvindo bem bom dia prazer receber obrigada pela oportunidade é uma honra prazer é todo nosso e até pra gente ajudar também os nossos ouvintes aquela pessoa que de repente quer fazer algum procedimento estético e tem alguma dúvida né então eu queria que você começasse falando pra gente como que a prática aí dos procedimentos estéticos ele evoluiu ao longo das décadas né quais foram os marcos históricos aí mais significativos nesse campo bom é a estética ela começou com as mãos né então massagens drenagens hoje em dia existe assim o que há de mais moderno pra ajudar a gente a lutar contra algumas inseguranças e também diminuir esse processo de envelhecimento a gente diz que a história foi começou com as mãos passaram para as máquinas então a gente tem tração é outro tipo de máquinas com ondas de choque que ajudam a emagrecer rejuvenescer e hoje em dia o auge são os injetáveis né todo mundo já com certeza ouviu falar do da toxina botulínica por exemplo é uma procedimento muito comum né todo mundo sabe o que é e é o auge da modernidade hoje em dia da estética quando a gente coloca os produtos direto onde a gente quer que eles agiam então cor a gente injeta esses produtos para para termos esses resultados aí na estética doutora quando começaram a surgir os procedimentos não invasivos e quais foram as primeiras inovações nessa área os não invasivos eles surgiram há bastante tempo mais de 20 anos e assim o marco foi que as pessoas estavam ali lutando para geralmente para o emagrecimento ou um pós-parto por exemplo né a gente percebe que a mulher ela tem bastante flacidez gordura localizada e esses procedimentos eles ajudaram bastante a tratar essa pele né essa pele que sofreu uma elasticidade muito grande ou essa pessoa que ganhou um pouquinho mais de gordura localizada e esses procedimentos não invasivos ajudaram bastante na área da estética corporal a gente ainda não tinha muito resultado é no facial mas no corporal ele foi um marco histórico com certeza para estética falando sobre essa questão da da estética facial né essas dias atrás nós até observamos na nas redes sociais internet sobre uma pessoa que fez aí as pessoas começaram a criticar né nossa mas ficou muito feio ela não tem mais expressão aí eu tava vendo hoje parece que ela já meio já fez outro processo agora para meio que reverter um pouco né porque realmente ficou muito artificial então é eu acho que as pessoas hoje em dia acaba até exagerando um pouquinho com esses procedimentos também né doutora com certeza o paciente eles trazem alguns desejos pra gente a gente precisa ter um discernimento né de fazer ou não então ai doutora quero colocar tanto de preenchedor a gente precisa saber nós somos os profissionais a gente precisa explicar para esse paciente que vai ficar exagerado vai ficar artificial e muitas vezes isso acaba não acontecendo e aí a gente tem esses resultados artificiais então é preciso ter uma avaliação cuidadosa explicar para o paciente o quanto de produto a gente pode usar para ter um resultado natural e bonito porque a estética é o principal foco dela não é mudar a nossa feição da nosso rosto e sim evidenciar a nossa própria beleza né cuidar para o processo de envelhecimento eles são um pouquinho mais lento e não essas mudanças que a gente tem visto aí e o pessoal tem achado muito feio e acaba traando os nossos procedimentos também infelizmente né pois é doutora e quais são os principais riscos associados aos procedimentos estéticos como os preenchimentos de botox bom o botox ele tem pouquíssimos efeitos colaterais né o botox ele funciona como travando a nossa musculatura então efeitos colaterais adversos a gente vai ter muito pouco se o paciente seguir o processo certinho então a gente coloca no lugar que precisa ser colocado e ele vai travar a musculatura então a gente não faz aquela expressão muito forte o que dá a rachadura ele que são as nossas rugas os preenchedores por outra via a gente precisa tomar bastante cuidado como aplicar esse sentimento então a nossa pele ela tem várias camadas o profissional ele tem saber aplicar na camada certa para não ter nenhum outro efeito é constritor então por exemplo as artes que passam no nosso rosto elas não podem ser comprimidas pelo produto então se a gente colocar em lugar errado aí aparece aquelas aquelas efeitos adversos que a gente vê de necrose escurecimento do tecido então isso é importante a pessoa conhecer o profissional ver os trabalhos anteriores para ter certeza que ele sabe o que está fazendo então aplicando no lugar certinho os efeitos adversos eles são mínimos também é daí a gente entra num ponto muito importante né de falar sobre porque hoje em dia tem várias clínicas várias pessoas que fazem às vezes até em casa mesmo esses procedimentos né e aí muitas vezes o resultado não fica aquele resultado que a pessoa esperava por conta disso a pessoa não é habilitada a clínica não é uma clínica reconhecida então eu queria que você falasse agora quais são as dicas né é de repente uma pessoa que conhece alguém que já fez já tem uma indicação olhar na internet quais são as dicas para que a pessoa consiga fazer o seu procedimento em um lugar realmente habilitado e capacitado né para que o resultado fique bom perfeito é existe um número um código do nosso conselho geralmente os profissionais deixam no instagram então é legal olhar esse esse conselho para ver se realmente a pessoa fez um curso superior na área isso é o número um e o segundo passo é pensar bastante onde você vai fazer como você disse buscar referências uma pessoa que já fez com aquela pessoa olhar o material dela disponível online uma outra coisa interessante que as pessoas não pensam é às vezes você vai numa grande franquia né e aquela grande franquia é muito famosa mas o profissional que vai fazer essa esse procedimento realmente treinado porque geralmente não é nem mesmo profissional que faz uma duas três vezes na mesma pessoa por ser aquela clínica de grande franquia então é preciso conversar bastante tem que ter contrato tem que é ter referência desse profissional então sempre busquem o conselho e busquem fotos vídeos de outros procedimentos que essa pessoa já realizou para você ter uma segurança maior e sempre vá para uma avaliação é avaliação você vai ver se profissional está explicando tudo certinho ele entende do assunto olha na internet as perguntas porque aí você consegue perceber ele tá preparado para cuidar de você também a doutora como a pele pode reagir após um procedimento estético e quais são os sinais de complicações perfeito a pele e geralmente ela fica avermelhada isso é normal na maior parte dos procedimentos estéticos invasivos eles causam uma vermelhidão e uma dorzinha local só que isso deve passar nas próximas horas se for um botox três horas depois você não deve sentir mais nada você começar a sentir algum alguma outra dor ou coceira é bom voltar um profissional pode ser que seja alguma reação se for um preenchedor geralmente ele fica um pouco dolorido por alguns dias é 5 7 dias e a cor da pele ela precisa continuar rosa para vermelhada essa pele nunca pode ficar esbranquiçada ou começar a escurecer porque aí já é um sinal de necrose quando o sangue não espalha direitinho na região que você fez o preenchedor então é importante atentar para a cor dessa região sempre tem que estar rosinha ou avermelhada é até natural e a dor ela geralmente dura cerca de cinco ou sete dias geralmente a gente marca o retorno depois de uma semana para ver como é que está esse paciente é importante voltar no retorno pra gente ver se o processo de cicatrização está tudo bem e se não precisa de um outro remédio às vezes um anti-inflamatório ajuda nesse processo de cicatrização também e falando ainda do botox qual a idade mínima né que a pessoa pode fazer e qual é a recomendação para esse procedimento perfeito o botox ele deve ser um procedimento preventivo então quando a gente já tem uma ruga o botox ele não trata essa ruga porque como disse ele tem uma função de paralisar o músculo e essa paralisia muscular vai evitar que as rugas apareçam então o principal fator principal é função desse botox é uma prevenção então a partir dos 25 anos a gente já indica fazer toxina botulínica então não é ai doutora mas meu corpo vai viciar não vai funcionar tudo isso é um mito o importante é você sempre ficar atento nessas marcas nessas linhas de expressão pra não deixar que elas marquem a sua pele que elas façam essa fissura e forma de ruga porque a partir daí a gente precisa de outros procedimentos para tentar tirar essa ruga botox por si só ele não vai conseguir a partir dos 25 pra frente a gente já recomenda fazer um botox preventivo doutora quais cuidados devem ser tomados antes de realizar um procedimento estético para minimizar riscos bom os cuidados eles precisam ter a certeza do produto que o profissional vai usar em você precisa seguir as orientações desse profissional se for cuidados com a pele por exemplo é sempre explicar ou falar para o profissional se você fez alguma coisa antes então às vezes você fez uma limpeza de pele e a pessoa passou um ácido mesmo que você não saiba você falar há uma semana eu fiz uma limpeza de pele a gente já vai saber que provavelmente essa pele tem algum ácido quando a gente combina alguns produtos pode ser que tenha algum efeito colateral então todos os cremes que você usa em casa anota leva para o profissional saber quais são esses cremes para a gente entender como é que a sua pele está sendo tratada é se for algum procedimento corporal você faz algum exercício é evitar fazer exercício no dia do procedimento ou se for até procedimentos capilares que a gente faz bastante aqui na clínica para ajudar a crescer cabelo é evitar pintar o cabelo ou fazer algum tipo de química antes de fazer os procedimentos daqui tudo que acaba combinando pode ser que leve algum algum efeito colateral desejado bom já que estamos falando sobre os procedimentos estéticos você falou do cabelo muito me interessa viu o que que nós temos hoje de avanço aí na em relação a tecnologia ciência para que a pessoa consiga de repente recuperar aí os cabelos que ela perdeu então hoje em dia é existe uma terapia que a gente classifica como essa terapia capilar então a gente injeta no couro cabeludo alguns ativos como a minoxidil biotina queratina alguns produtos que já são famosos para tratar de cabelo só que eram usados em xampus e tônicos então a nossa pele ela é uma proteção né então apesar da gente colocar esses produtos no couro cabeludo a gente tem uma ação é um pouco diminuída por conta dessa proteção né então os produtos eles não entram 100% no couro cabeludo já a mesoterapia a gente faz micro furinhos no couro cabeludo e injeta esses produtos lá então quais são as vantagens a gente estimula esse crescimento capilar engrossa os fios do cabelo então esses fios vão ficar mais volumosos e a gente também diminui todos os efeitos colaterais a gente sabe que minoxidil tem alguns efeitos por ser vasodilatador algumas pessoas não podem fazer o uso bem e no caso da mesoterapia por ele não ir pra todo o seu corpo a corrente sanguínea ele tem um risco mínimo então hoje em dia é eu faço bastante aqui esses tratamentos contra alopecia e queda de cabelo hoje em dia tá muito comum depois do convite depois da dengue as pessoas apresentarem bastante queda de cabelo a gente consegue reverter esse processo hidratar e fortalecer esses fiozinhos perfeito doutora quais são os procedimentos estéticos mais procurados atualmente e quais tendências estão emergindo nesse campo os processados eles são os preenchedores e eles são a os emagrecedores né é então muita gente vem procurando ajuda para perder gordura localizada então hoje em dia a gente já tem produtos muito bacanas é mas a gente as formas grandes farmacêuticas vem trazendo cada vez mais produtos que aumentam e ajudam a diminuir essa gordura localizada então hoje em dia é muitos novidades por aí em dia para perder os preenchedores as vezes as pessoas ajuda contra a sua certeza então aquela sensação de rosto plácido é as pessoas buscam na internet acabam achando que o preenchedor é o melhor melhor tratamento hoje em dia a gente tem os os bioestimuladores de colágeno que isso é um outro tipo de produto que ele não vai fazer um preenchimento não vai fazer uma harmonização ele vai fazer o seu corpo produzir colágeno e fazer um lifting natural na sua pele então esse tipo de procedimento ele é muito bacana porque além de diminuir aquilo que a gente falou que são os excessos dos preenchedores ele também dá um aspecto mais natural duradouro para o tratamento contra a flacidez então hoje em dia é o que há de mais moderno para o tratamento contra o envelhecimento facial e também dá para usar o abdômen outras partes do corpo também esse bioestimulador recebemos aqui a pergunta da cleide ela quer saber o seguinte ela falou que foi orientada por um oftalmo né tratar a pele dos olhos porque ela tem a pálpebra pálpebra caída e pode atrapalhar a visão também ela falou que na época foi sugerido até uma cirurgia é o que ela não quis fazer e conversando com esteticista ela orientou a fazer um procedimento né que ela falou que não lembra o nome mas ela tem um pouco de medo também como lidar com isso aí se é seguro realmente né ela fazer esse tipo de procedimento na pálpebra Existe um tratamento que a pálpebra realmente ela envelhece bastante né a gente perde a sustentação principalmente porque a mulher ela faz a retirada dos pelinhos da sobrancelha e há um tempo atrás a gente fazia muito com cera quente e isso causa uma flacidez muito muito grande na área dos olhos tem que tomar bastante cuidado e evitar esse tipo de procedimento tentem tirar com a pinça ou com alguma coisa que não causa uma atração muito grande nessa nessa região existe um tratamento com jato de plasma é o jato de plasma ele vai causar pequenas lesões como se fosse uma queimadura na região da pálpebra e vai estimular a produção de colágeno como eu falei do estimulador e depois de um tempo quando esse colágeno for produzido ele causa um efeito lifting nessa região é muito menos agressivo do que uma blefaroplastia que é aquela um corte mesmo cirúrgico e também tem bastante resultado não é muito dolorido é um procedimento bem seguro seu procedimento se o profissional souber fazer direitinho ela vai gostar bastante do resultado Doutora existe alguma contra indicação para determinados procedimentos e quais são tratados existem existem é a gente precisa ter uma anamnésia bem cuidadosa desse paciente são pacientes com diabetes né por ser a procedimentos injetáveis que podem causar problemas de cicatrização então a gente precisa conhecer bem como é que tá essa diabetes está bem tratada problemas de hipertensão principalmente se for os procedimentos emagrecedores eles podem ter efeitos colaterais negativos problemas de doenças autoimune então lúfos HIV também podem causar efeitos colaterais e mascatização processos inflamatórios indesejados e também é se a pessoa tem algum tipo de alergia algum alimento a gente sempre precisa ficar atento dependendo do tipo de procedimento que a gente vai fazer para motivar mais a cleide né que tava com medo aí de fazer esse procedimento recebemos a participação da rai luz que inclusive falou que já fez também né e falou que amou muito deu muito resultado obrigado rai luz pela sua participação queria que você falasse agora sobre os valores né porque antigamente existia esse mito aí de que era muito caro você fazer qualquer tipo de procedimento estético hoje como está a nossa realidade a pessoa ela pode se programar também de repente a eu quero fazer um pacote quero fazer um plano quero fazer o ano que vem mas já quero ir pagando durante o ano existem essas opções como que tá essa esse mercado hoje com certeza é anteriormente a gente era atrelado a uma empresa só né de produtos então só eles fabricavam só eles tinham aqueles ativos hoje em dia a gente tem muitas farmacêuticas e muitas pessoas fabricando produtos de qualidade então isso fez com que tivéssemos uma melhora nos valores para a gente comprar para repassar para os pacientes então às vezes a pessoa nossa não tenho condição não dá essa coisa de artista e realmente os valores eles estão muito acessíveis então a gente consegue parcelar consegue fazer a perder de tempo de vista né que a gente fala os boletins da beleza e é o que eu sempre falo às vezes uma parcela de cento por um não você tá se cuidando está dando um presente é você que no caso você sair para comer alguma coisa hoje em dia é esse valor né que a gente acaba gastando um restaurante então hoje é a é a estética ela tá muito mais acessível existem profissionais maravilhosos que não cobram absurdos né e fiquem atentos perguntem os valores conversem hoje em dia dá para fazer tranquilamente bastante coisa a doutora quais cuidados alimentares devem ser considerados antes e depois de um procedimento estético e de que forma a saúde geral do paciente pode influenciar os resultados bom quando a gente fala em alimentação eu atrelo bastante os tratamentos corporais né é os paciões eles acabam influenciando então mesmo que a gente faça um preenchedor ou um botox ele a o tipo de alimentação que o paciente vai ter não interfere no resultado agora quando a gente fala de um tratamento contra gordura localizada flacidez ou emagrecimento esse paciente ele precisa ser assistido por um nutricionista ou precisa estar em uma reeducação alimentar porque quando o paciente vem na clínica para ajudar perder gordura para ajudar a desenhar o corpo a gente precisa para esse paciente que a gordura ela precisa ser queimada né então a hora que a gente injeta os produtos você precisa metabolizar usar essa gordura em forma de energia então se você sair da clínica depois de fazer um procedimento corporal e for comer alguma coisa muito gordurosa com muito carboidrato seu corpo ele vai acabar absorvendo aquele alimento que você acabou de ingerir e você não vai ter um resultado muito bacana nos seus procedimentos estéticos então isso também é importante a estética ela está atrelada também é um cuidado com alimentação então é legal a gente trabalhar uma equipe multidisciplinar com um treinador ou nutricionista com esses com esses profissionais e a pessoa bem direcionada com certeza que ela vai ter um resultado bacana então a alimentação ela interfere tanto no processo de saúde como no processo estético desse paciente perfeito doutora ficaríamos horas aqui falando sobre esse tema que é muito importante mas infelizmente nossa entrevista está chegando ao final mas antes gostaríamos de abrir espaço para que você divulgue suas redes de contato perfeito pessoal quem quiser conhecer meu trabalho meu instagram é arroba nati madureira arroba nati madureira eu tenho consultório em são paulo na zona oeste então quem quiser vir conhecer saber os procedimentos estéticos eu aguardo contato no instagram e espero ver o tema de hoje procedimentos estéticos riscos e cuidados com a pele falamos com a doutora natália madureira ela que é bióloga esteta foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade até mais muito obrigada bom programa e o fique por dentro vai ficando por aqui estamos no ar de segunda a sexta-feira das oito às nove horas da manhã curta e compartilha essa entrevista que por sinal foi ótima até mais 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 e 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